Música Uma das características mais bonitas de Redenção é que nesta época de julho os IPs começam a florir e a Avenida Brasil se torna um cenário lindo um cenário que remete a outras paisagens, outros lugares e esta passarela da natureza fica aqui na Avenida Brasil e ao seu alcance, ao alcance dos seus olhos por isso nós não cansamos de dizer esta frase eu amo Redenção, amo Redenção com suas particularidades amo Redenção com seu jeito mesclado de ser porque aqui nós temos pessoas do Pará, temos pessoas de Goiás, do Tocantins do Rio Grande do Sul, do Paraná, pessoas do Mato Grosso pessoas do Nordeste, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, Rio Grande do Norte nós temos o Brasil resumido nesta cidade é a cidade de Redenção, a cidade dos IPs floridos a cidade que respira alegria, respira empreendedorismo e respira poesia porque não dizer poesia, sim, arte a natureza nos brinda com essa arte maravilhosa os IPs florindo e nos brindando com suas cores Redenção, parabéns pelos IPs parabéns por ser como é é uma homenagem da TV Rede TV Redenção Canal 17, essa cidade linda que merece tudo de bom e do melhor Música 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 Música